Música Vamos pedir, Deus manda sobre nós, Deus manda para nos proteger, nos defender Manda teus anjos sobre nós, Deus manda teus anjos sobre nós, Deus manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar Mais uma vez, manda teus anjos, manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar Enfim também teu espírito de paz Música 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 Salve-nos, sempre com o Senhor. E o São José, ao vosso amor, serei de novo.